essas são plantas da mina bom não da mina suas são para os carlinhos da mina sobrevivem ao ataque dos zumbis com uma seleção para determinadas plantas plantas-v-1 bistr, será temporar e vamos passar dessa fase rapidinho mas o cocô estupendo sim o coloqueiro e um raias sim ganhamos nova planta sim E aí Eu não apanhar Aqui Assim, eu só concluí da Icola Lampada Assim mais de 200 mil Nível Nível de plantas Nível de nação nacional Nível de peneuvagem E só isso Assim, no mundo Desbloquei a Melanciaputa Melanciaputa Ok Então Então Estamos de volta para ver Plantas, vastas, zumbis Terceira temporada Estamos de volta mais uma vez Super 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 Atentíssima Estamos de volta mais uma vez Com as nossas aventuras Super Atentíssimas Com as nossas aventuras épicas Com as nossas Bonitinhas plantas Oh sim Oh sim Oh sim Oh sim E provavelmente Vamos nessa Voltar para o nosso mundo Ok Bora para a fase mil Vamos nessa Continuando para Conseguir lutar contra Doutor de um bosque E também vou ler para nossas plantas Para o nível 5 Assim Pegando esse aqui Esse aqui Deixa eu ver o que mais É este Ah peraí Não 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 Preciso deste aqui Que é um dos novos E um destes Um destes Para proteger Do que mais Do que mais Do que mais Do que mais É Também um destes aqui E por último Por último Esse aqui que explode Pronto Mas o que é isso aí Ok Bora nessa velho Bem Estamos aqui De volta nos ovos de Plantas Artes Zumbis Ter Ser a temporada Com Nova Aventura Super Será que eu queria Quarta temporada Em Plantas Artes Zumbis 1? Será? Será? Mano Eu estou com saudade Minha que Plantas Artes Zumbis 1 Divesse Plantas Artes Zumbis 2 velho Também para os zumbis Não tem os mistérios Mais Radical Nós temos nosso amigo Triperfilha Almen Com o seu caiu Que é aumentado Três vezes Que dizem que Nunca O seu Me mata Me mata Me mata Velho do céu Maldição Veio Vamos colocar uma dessas Dessas plantas Veio Se não Ui 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 Vem Eu sim Vou colocar uma dessas plantas E também vou colocar uma dessas aqui Aqui tem um Prontinho dos itens Não tem um Cabeça Temos lançado Três vezes Ne? Olha OU 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 Estão ganhando bastante plantas também Veio OU 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 Bem, flor merengue, joga esses gomerangues que tem na cabeça. Eu falo espanhol também, gosto do México, Espanha, Argentina e tudo. Sim. 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 ae 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 estamos quase ganhando vários mais um quadro já ganhou um já ae 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 Rápido! Nunca mais consigo poupar aqui! Nossa! Tem um corpo que se põe! Corfinho, você! Vamos ver! Ganhamos! Oh! Muita merda! Minha dona forte! Melancia a puta! Meta a menancia! Que nível do nosso Junco elétrico! Isso é isso! Desbloqueei a noz gigante! Desbloqueei a batata quente! Ok! Vamos continuar! Um momento! Querem saber uma coisa? Merda! Acontece! Que tal vamos despedir o episódio de hoje então? Pronto! Pronto! Sai daqui né? Sai do mapa! Sai da fase! Ok! Espero que tenham gostado desse vídeo! Não se esqueça do like! Não se esqueça de compartilhar meu vídeo! E não se esqueça de fazer mais algumas outras coisas por mim para compartilhar esse vídeo! Desse momento! Tem muitos instintos! E por muitas outras coisas! Até também podemos tentar chegar até a luta contra o couro zumbosquinho! Ao cima! Quanto que tem mais gente? Eu estou a proceder de muitos versos zumbis! Adeus! Todo mundo é um Enginidade Enginheiro de hoje! Mas como eles são? Vamos descobrir! Estamos em um Enginidade em fábriu! Onde vemos a Enginidade. E a gente tá com as麻çãs! Nopie! Para extrair o óleo! Oito cada ponto! Um importante passo, um sniper collects o óleo e drinks o óleo. Quando isso acontece, um engenheiro vai entrar em uma sala de 2 horas. Em que momento, um demoman yells at a porta, onde o engenheiro é o que o engenheiro deveria ser. O sniper já drank o óleo e ele vai entrar no óleo para criar botões, e o óleo muito importante, o bacon. O 2 horas passam, e o engenheiro sai o que o engenheiro, e começa a fazer o demoman com água. E o engenheiro continua a grata, e o engenheiro continua a grata. A engenheiro provoca G� 10-0-0-0-0-5 cominajat, e eles passam sobre o engenheiro. Feita o engenheiro tava compara. Muito interessante, muito interessante. Você tem seu próprio engenheiro para esse preço incrível. Hoje, vamos ver... Eu aclame esse ponto para a França! O que é isso? Certo! A bruxa! A bruxa! A bruxa! É um irmão de férifos. É um irmão de férifos. Um irmão de férifos. Um irmão de férifos e que você já faz um equipe que você deve, é um irmão de férifos. o atormento. O que é isso? O que é isso? As a demo mod, you have to play Scottish A real demolition man has to drink a lot of scrumpy before the bag to fight like it's supposed to While you were drunk, you have to aim your sticky bombs everywhere Jump around and shoot them randomly while you pray to hit a target Congratulations, you finally hit something As the drunken Scottish man of explosions, you were able to destroy whole sentry nests With only one well-placed sticky bomb You can even jump with your sticky bombs But it means practice You were able to strike even more fear into your enemies than your melee combat Congratulations, Mr. Explosion You can call yourself a real demo mod You can destroy him, I think, now How is this going to happen?